Já ser desejada uma joia comissada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Soei de emoção quando acabei de ler O cantinho aviscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Eu tô casado mas o grande amor Toda minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que tava apaixonado Eu recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho aviscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Eu tô casado mas o grande amor Da minha vida é você Eu tô casado mas o grande amor Da minha vida é você Eu tô casado mas o grande amor Da minha vida é você Eu tô casado mas o grande amor Isto Muito bem, muito bem, muito bem Estamos recebendo hoje na nossa volta Na nossa volta porque a gente ficou Desde novembro A gente ficou aí de férias, né Gustavo Uma férias foi Pra praia, a outra foi pra outro lugar E a gente ainda Pensando Numa mudança no programa Não no No estilo do programa, mas no formato De transmissão do programa E graças a Deus nós estamos Voltando hoje, dia 2 de abril Até falei pro Meu amigo O Gabriel Falei, olha Gabriel, você que vai Reestrear o programa já há alguns dias E graças a Deus deu certo Hoje eles estão aqui Na verdade um trio, né Veio aqui hoje o Gabriel E o André Que faz a dupla vocal E o violonista que já teve aqui também O Paulo, dando uma força no violão Muito boa noite Gabriel Você também acho que é a terceira vez E hoje apresentando a sua dupla oficial, né Boa noite Orlando Gustavo A todas as pessoas que estão assistindo a gente aí de casa Estou aqui hoje acompanhado do meu grande amigo André E do nosso parceiro Parceiraço aí Paulo Acácio É um prazer mais uma vez estar aqui com você Orlando Nesse programa maravilhoso Que leva a cultura sertaneja aí Pra todos os cantos Desse nosso querido Brasil Muito obrigado pelo convite E que honra estar reestreando Essa temporada 2024 É, e antes de eu passar pro André Lembrando gente Que agora nós estamos transmitindo Em duas plataformas No Facebook Orlando Donizete Aleixo E também no Youtube Orlando Arroba Orlando Donizete Caipira Memo Certo 7909 Arroba Orlando Donizete 7909 É o nosso O nosso canal lá do Youtube Certo Eu quero aproveitar e mandar um abraço Pra Denise Uma das maiores divulgadoras da música sertaneja Está linkada com a gente Lá na cidade de São José Do Rio Preto Falei com ela agora há pouco Está ligadinho lá Está retransmitindo o programa É, Caipira Memo André, muito boa noite A primeira vez Aqui na bancada do Caipira Mesmo Seja bem-vindo Isso aí Muito boa noite pra todo mundo aí Que está acompanhando a gente aí Sim, é Nossa primeira vez aí Participando do programa Desprojeto aí, né Certo O Paulo já esteve aqui Alguma Acho que é Segunda vez hoje, né Paulo Isso, isso aí Segunda vez É, a segunda vez Certo E Sempre Eu pensei que o Paulo ia cantar Ele falou assim Não, eu não canto Eu só toco Não, eu só toco Tá certo Muito bem E Aí como é que está Antes de ir pra segunda música Gabriel Você esteve aqui com o Roberto Robertinho, né Mas a dupla oficial mesmo Assim Que se canta oficialmente É com o André É isso? Isso Isso, a primeira vez Que eu estive presente aqui Eu estava acompanhando a dupla João Márcio Henrique Lá da nossa querida cidade Angatuba É Vi como freelancer deles E depois eu vim aqui Com o meu Grande amigo também Robertinho Maravilha Quero mandar um abraço Para o Roberto Luciano E toda a família Maravilha, maravilha Isso aí Robertinho Maravilha Vim com ele aqui Eu sempre cantei com os meus amigos Orlando Sempre gostei de cantar De tocar violão Então a gente sempre se reunia Para a gente estar fazendo As nossas resenhas Assim E com o Roberto Não foi diferente A gente sempre tocou E a gente também Sempre quando aparece alguma coisa A gente está junto E o André A gente O André foi embora A gente ia começar a cantar Já alguns anos atrás Daí acabou que não deu certo E enfim Para resumir um pouco a história Deus preparou esse momento E a gente está aqui No seu programa agora Divulgando também Um pouco o nosso trabalho Muito bem A dupla ficou boa Começaram já com um grande sucesso Do Jean Giovanni Antes de a gente chamar O nosso secretário Ele que faz a leitura Das mensagens Estou vendo aqui Muita gente já Participando Comentando Gostando da dupla De várias cidades Do nosso Brasil Mais um número Com o Gabriel E Rafael Hoje no programa Novo formato Tocar e pira mesmo Isso aí André E Gabriel Hoje cedo eu sumi Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo Hoje cedo tocou A canção que você Mais gostava Parece que você Estava comigo E por isso eu liguei Pra você Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu lutei Eu lutei Fiz o possível Eu tentei Eu busquei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só da você Se só da você Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu lutei Eu tentei Eu busquei Eu tentei Eu busquei Outra saída Eu tentei Eu tentei Gabriel No canal Do Facebook Do Youtube Já já O documentário Vem do Do Nosso amigo Gustavo Beleza Lembrando que o nosso Programa hoje Está diferente Você pode ver Que tem aí Escrita na tela Estamos com um sistema De transmissão novo Você vai sentar do meu lado Porque o microfone De lá não está bom Você senta do meu lado Pode ser aqui Maravilha E é isso A gente agradece De coração Gabriel Porque você sabe Que além de vocês Irem apresentar O seu trabalho Aqui A parte cultural Vamos dizer assim A divulgação Da cultura Da música Vocês estão ajudando Uma causa Muito importante Que é a Liga do Câncer Zenay de Campos O nosso programa Tem uma parceria Direta Com a entidade E a gente Sente muito prazer Em poder Ajudar De uma forma Ou de outra Esse trabalho Que vem sendo Bem feito E salvando vidas Aqui na cidade Dando assistência As pessoas Que estão com câncer E vocês cantando Aqui hoje Diretamente Não indiretamente Mas diretamente Estão colaborando Com esse projeto Maravilha É um prazer Para a gente Poder também Estar contribuindo Com essa causa Tão nobre Né André? Com certeza A gente está falando O que a gente ama O que a gente gosta O que a gente sempre gostou E está ajudando Essa causa É mais gratificante Ainda O pessoal recebe Doação Recebe doação Durante a live Também? Isso Tem o Pix Maravilha Então a gente queria pedir Para o pessoal Que está acompanhando Nossos amigos As pessoas que Estão acompanhando Nosso trabalho Que estão Ao vivo O Pix está na tela? O Pix está na tela Perfeito Para doar Muito boa noite A gente ainda vai acertar Enquadrar certinho O primeiro programa ainda A gente está aprendendo A mexer No sistema Mas a gente vai se ajeitando Conforme passando O programa A gente vai aprendendo Um pouco mais E vamos trazendo Mais novidades Agradecer mais uma vez Os nossos amigos O Gabriel já Teve o prazer de conhecer Ano passado já No temporada 2023 Como ele já disse Ele já tinha vindo duas vezes Terceira vez Teve a oportunidade de conhecer Nosso amigo Hoje o André Prazer de conhecer hoje Obrigado pela presença Prazer é tudo meu aí Viu André? A oportunidade também Deslocar a Itapê Não é muito fácil Não é longe Mas também não é tão Fertilina Apesar que a estrada Hoje está boa Hoje está mais tranquila Tem um bom Para viajar Pegar uma estradinha bacana Mas agradeço A presença Viu André Por estar aqui com a gente Amém E a brilhantar Nosso programa E o nosso Paulo Acácio ali Já veio também Como você disse Com o artista anado É exato Isso E agradeço também A presença Prazer Ver você de novo E como eu sempre falo Sinta-se na casa de vocês O programa É de vocês A gente está aqui Para auxiliar Mas o programa Hoje é todo de vocês E só para dar um avisinho O Gabriel aqui sabe Ano passado O Gabriel acompanhou Tem uma plaquinha aqui na frente Não sei se o Gabriel lembra Ah, lembro, lembro sim Ah, esse ano Não estão querendo fazer Ah, não estão com a cara dos artistas Não quer divulgar os artistas Não quer divulgar Pelo contrário É que já está lá naquela barrinha Maravilha O logo de vocês Que foi enviado para a gente Ah, sim André e Gabriel E mais o número de vocês Para contato Já está tudo ali junto Com o Pix da Liga Para a doação e tudo mais Está todas as informações ali Então não é que a gente Esse ano Não vamos com a cara dos artistas Não vamos colocar Não Já vai ficar na tela agora A todo momento ali Inovações, né? Inovações É Tentando melhorar Para o programa Para a divulgação da nossa liga Mas também para os artistas Que é mais nada do que justo Perfeito E, Orlando Eu vou falar já os recadinhos Inclusive já tem comentário no YouTube Já estreou no YouTube comentário Só que eu preciso falar rapidinho Isso aqui Agora no sábado, Orlando Até faço convite a você Para nos ajudar A gente está fazendo um bingo para a Liga Deu um bingo para a Liga Olha Tem que dar uma olhada Deixa eu ver aqui Não, está funcionando normal, Orlando Está normal A Liga, nesse próximo sábado, Orlando A partir das 7h30 Ali no Empódio Trimbão Sabe no Empódio Trimbão ou não? Está sabendo ou não é? Estou sabendo, Rafael Estou fora da informação É ali no Claudinei Abriu Onde já era o açougue dele No mesmo lugar ele abriu agora Um Empódio Trimbão Onde serve café Ah, certo E janta e tudo mais Enfrente a sede da Liga? Olha, é Enfrente a sede da Liga E a gente está junto com ele Fazendo um bingo Tudo que for vendido lá é dele A parte é dele, né? Bebido, essas coisas assim E o bingo é nosso E aí, então, no próximo sábado Ali nesse local No Empódio Trimbão Que é o nome do lugar ali Rua Rocha Miranda 268 Campinho do Monte Alegre A gente vai estar fazendo esse bingo E aí, não só convido a você, Orlando Para estar nos ajudando a animar lá Espero a sua presença lá Mas a você que quer doar também Algum brinde, Orlando Para que a gente bingue no dia Pode doar Pode entrar em contato Ou aqui com o número do WhatsApp Que está inclusive aí Na tela já Da nossa Liga Está aí o WhatsApp Ou ir lá na sede da Liga Que é de frente com o Claudinei É ali de frente com o Claudinei Então, onde vai ser o bingo Pode deixar lá os brindes Que a gente também precisa de uns brindes Para bingar no próximo sábado Já conto com a ajuda de todos É, esse recado, então, é para a população em geral Isso Para os comerciantes E para os pecuaristas E chacareiros, fazendeiros, citiantes Que queira doar uma prenda Para ser feito o bingo Só repetindo, é o próximo sábado A partir das 7h30, então Ali no Empódio Trimbão Sem mais delongas Vamos para os comentários Ó, nos comentários A gente tem uma brincadeira aqui Que quando é parente A gente fala que é suspeito Pronto Se for mãe, pai, melhor amigo, namorada, etc A gente fala Está suspeito Tem uma galera de suspeito aí Claro que é uma brincadeira Mas aqui eu já falo isso porque Estreia comigo já Essa brincadeira do suspeito A sua mãe? Pior que não, minha irmã A sua irmã Mas no YouTube Estreia no YouTube Olha A Aline Albuquerque mandou Boa noite e caipirada Lá no YouTube Eu gosto quando ela fala assim Caipirada Me sinto bem, rapaz É mesmo, rapaz É um big elogio Ela é um big elogio Dá para começar a noite Aí, também no YouTube ainda Eu já vou para o Facebook, tá galera? A Gabriele Cristina Saboia Quem que é? Gabriele Cristina Saboia Eu acho que é aqui da cidade de Campino, Monte Alegre Será? Eu acho que é Olha, ela mandou um abraço específico para o André Opa Manda um grande abraço para o André Diga que a amiga dele está com saudades Opa Pode abraçar ele Pode abraçar, pode abraçar Estou com saudade também O Junior Albuquerque sabe o que é o Junior Albuquerque O Junior Albuquerque é o seu irmão Então, mandou também aqui um joinha lá Ele não tem Face Agora ele está podendo assistir Está vendo a diferença, Orgão? No Facebook No YouTube É, ele não pode assistir Ah, tá Ele não pode assistir no Face Agora que abriu no YouTube Ele está assistindo Tem a oportunidade Está vendo como é importante? Muito bom Juan Fabrício Ah, parceiro nosso também aí Isso, produtor visual, audiovisual alguma coisa É, agora aí Editor de vídeo, isso Ele aqui é de Angatuba, né Paulo? Ó, mandou um salve para vocês Opa, parceira nosso também aí E aí, para o Paulo Aí, Paulo Depois você entra no YouTube Eu não vou falar o que ele perguntou aqui Depois você entra lá no YouTube Ele vai ter lá uma pergunta para você Depois você responde ele lá no privado Tá bom? Vai deixar lá a pergunta lá Para você Quem, Leonardo, ixi Quem que é? Ih, rapaz Ai, ai, ai Suspeito Não fui na escola hoje Mas foi por um bom motivo, certo? Ih, rapaz Faltei da faculdade Mas estão me olhando aí Ele brincou aqui Olha o homem Djalma Monstro Mas é Deve ser o diretor da faculdade Não, é amigo de sala Amigo de sala Eu quando chego atrasado Fico me cobrando O dia que eu estou E o que você faz? Eu faço gestão da produção industrial Ah, em Itapê mesmo? Isso Ah, em Itapê, que legal E mandou, aproveitar Mandar um abraço para a galerinha do fundão aí Estão junto E mandar um abraço para os professores da FATEC Que fala que É por um bom motivo aí Que amanhã vai estar presente Com toda certeza Vai estar lá Então você não é CDF? Precisa assinar um documento Eu conquistava assim Porque é uma causa muito justa Com certeza Eu não quero colocar ninguém na parede aqui Mas você não é CDF Não, não É que assim Eu vou explicar Eu gosto muito da galerinha do fundão E eu gosto Só que eu não sento lá no fundo Porque eu tenho um problema de vista Entendeu? Aí eu sento no meio Porque daí eu consigo atrasar a galera da frente Né? Que fica na frente da sala E a galera do fundão também Entendeu? Mas é isso Mandar um abraço para a galera da FATEC Aí amanhã estamos juntos de novo Se Deus quiser É isso aí Botei só hoje Só hoje É isso aí Agora um pouquinho para o Facebook Hernando Aí já começou o fundo suspeito Agora é minha mãe A Irene DM É a presidente da Liga É, ela falou aqui Se liga na Liga E também na Live Cida Ricomini Essa aqui conhecidíssima Cida Ricomini É da cidade de Rafard São Paulo É, já falou aqui Boa noite aqui de Rafard Estávamos com saudade do programa Exato Nádia Leite Também conhecida nossa Nádia Leite É filha da Cida, né? Lá de Rafard também Ela falou aqui Boa noite meu amigo Estamos aqui ouvindo vocês Estava com saudade do seu programa Olha, todo mundo aqui Obrigado, obrigado Estava com saudade Sidney, Alberto, Paz e Camargo Vai ser o nosso O esposo da Lu Isso É, ele vai fazer a doação também Parece que de um chocolate Um bolo Depois vai falar sobre isso, né? Sim, sim Na verdade até vou aproveitar Se ele estiver aí É o Sidney da Lu Isso Mandei uma mensagem Para ele no WhatsApp Se ele puder dar uma olhada Para me responder lá Eu fico agradecido Se você estiver escutando o programa Aí, dá uma olhada lá no WhatsApp Porque eu te mandei uma mensagem Sobre a doação mesmo, Orlando Ele mandou aqui, ó Boa noite, Orlando Gustavo e convidados Sucesso Pelo retorno do programa A gente agradece Já tem pedido Primeiro pedido de 2024 Opa Vamos ver se vocês vão poder Fazer aqui, ó Manda um modão Mato Grosso e Matias Enquanto sol brilhar Dá pra sair? Rapaz Sai, velho Me ajuda a lembrar aí Nós tenta Se não sair, nem manda a outra Mas é qualquer coisa aí Vão, vão Uma estrela ainda Agora ou depois? Não, eu vou só ler mais vocês comentários Tranquilo, olha, você viu? Mas se vocês quiserem cantar essa E cantar mais uma depois da escolha de vocês Também vocês cantam Pode ser? Perfeito Beleza, então É, João de Campos O João de Campos é de nosso amigo João de Campos de Araçoiaba Araçoiaba da Serra Certeza? Absoluto É isso aí Manda um alô aqui em Araçoiaba da Serra Alô, João, um abraço meu companheiro Renato Santos Santo? Santos O Renatão? Ah, o Renatão Você conhece quem é, né? É o músico, o Renato? Com certeza Forte abraço aí pro Renatão Conterrâneo nosso Com certeza É angatubense também Trabalha comigo lá Um abraço pra galera da Klabin também Parte florestal Tamo junto aí É, Paulo, aqui Boa noite, Orlando Meu abraço a você Parabéns pelo programa Essa rapaziada é top Abraço para o André e o Gabriel E o Fera das Cordas, Paulo Deus continue abençoando vocês aí Grande Renato A última aí Volto pra vocês Cantarem mais uma Domingos Alves, Orlando É, será que é reconhecido deles? Não Ouvinte novo então Ele é de Paranapanema Ah, tá E pediu uma música também Depois vocês veem o que vocês sabem Toca Proposta 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 é uma música do Ah, então Já deu um pequeno Já criativo do que tem semana que vem Vamos voltar pra eles? Com eles Maravilha A gente então quer cantar essa próxima canção aqui Oferecendo pra todas as pessoas que estão nos assistindo Tenho certeza que todo mundo conhece E aí Amém. 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 Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder, tô medo de falar. Pra não te perder, já vou me declarar. Morro de saudades quando você some. Dá uma vontade de brigar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída. Fazer você ficar livre da minha vida. Perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite. O meu som é você. Eu te amo. É a paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Eu quero ter você pra mim. Eu te amo. 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 Preciso perder o medo de falar Pra não te perder ou me declarar Morro de saudade quando você sobe Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma roupa, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Muito bonito, bonito demais Aqui o nosso amigo Ivan Cláudio dos Santos Ele falou que parece que a voz do A voz do Marrone Ele não falou quem parece a voz do Marrone Mas onde você parece a voz do Marrone Abraço pro Ivan aí Gãozinho, gãozinho Quase confundiu aqui né Legal Pessoal que tá entrando também pelo Youtube né A Letícia está assistindo E Laranjal Paulista Sucesso pra vocês Maravilha, obrigado Muito obrigado Obrigado e pela gente Também o Ramon Albuquerque Estudar que é bom Nada Né, Djalma Quem que perguntou aí? Ramon Albuquerque Ih, rapaz Não, amanhã não vai estar aí também Não vai estar aí também Pode faltar só um dia Tu me já pega, não pega? Não, você acredita? Eu tava chegando aqui Eles montaram um grupo só pra perguntar onde é que eu tava Você acredita? Então você é querido demais Ou odeia demais Também o Gilberto Aparecido Boa noite, parabéns Deus continua abençoando vocês do Caipira mesmo Que é fantástico Bastante gente entrando aí né Aí foi do Youtube galera Acredito, vou dividir um pouco Fica no Youtube Aqui eu vou ficar no Facebook Pra não ter que ficar saindo da página Mas olha Você vê como que fazer um Merchanzinho é bom Ó O Van Cley Pinto Quem quer, Orlando? É, proprietário da Eletro Tupi Móveis Ninhagatuba Ó Grande empresário Alô Van Cley Um abraço pro meu companheiro Já fiz o agradecimento de toda a liga Porque ele falou aqui ó Doou um tapete para o bingo Assim que puder Pode retirar na loja A gente já agradece Deus abençoe muito Obrigado e continuamos aceitando aqui doação Pra nosso bingo no próximo Sábado aí E participem né? Claro sim Vamos lá Vamos participar É gostoso um bingo né? Acho que todo mundo Quase todo mundo gosta de um bingo né? Confraternizar Solidarizar E também fazer ali né? É Ficar com medo do seu povo Com seus amigos né, Orlando? Eu estou fazendo dois bingos No final de semana Retrasado Para os jovens aqui da cidade Sim Para a compra de De uns equipamentos de som E no último domingo Para a comunidade Do Distrito do Salto Na festa do milho Mas teve bastante prêmios do bingo E o povo gosta né? Gosta O povo gosta bastante de bingo Esse aqui é conhecidíssimo Nosso amigão da liga Orlando Cardoso Sabe quem é Orlando Cardoso? O Chará né? Não é estranho não É o Joinha É o Joinha Ah o Joinha Só Grande Joinha Abraço Ele é o cara né? Tempo dos Fandangos né? Tava com ele lá É Fandangueiro Nata aqui Opa Falar aqui ó Obrigado Ah que na verdade Tá agradecendo O Gil do Brasil aqui Porque ele mandou um abraço Lá aquele Gil do Brasil Gilberto de Angatuba Mandou um abraço pra ele Ele tá agradecendo Mas também tá falando Que o programa tá muito bom Obrigado Joinha É isso aí É O Van Cleipinto Que é o que doou Ele pediu uma música A escolha de vocês Guilherme Santiago Sai alguma? Rapaz Ó Nós temos ensaiado um tempo Bom aí tenta Se não der aí Nós Dedica o outro Hoje eu vou voltar Que madrugada Essa é firme hein Daqui a pouco Nós cantamos né Vamos cantar agora Quer cantar? O que você acha? Vamos terminar rodada Fora do repertório Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Dá uma seguradinha Vamos terminar uma rodada aqui Vamos terminar uma rodada então Patrocinadora nossa Da Live Orlando Terapias Integrativas Elisabeth Ô doutora Elisabeth Um grande abraço Pro Job Marido dela E toda a família Um grande abraço Falou aqui ó Boa noite pessoal Do Caipira Memo Muito feliz com a volta Dessa live espetacular Obrigado Amo demais os sucessos Cantados por vocês Sucesso sempre Perfeito Muito obrigado aí Valeu O Gilberto Lá do Brasil Lá de Angatuba Tá falando que vocês Cantam muito Parabéns Muito obrigado E falou que tava com saudade Do programa viu Orlando Que é top Outro que veio aqui Ano passado Num programa Alisson Oliveira Orlando Lá do bairro do Tupi Isso aí Grande cantor Alisson Parece que tá fazendo duplo Com o Paulo e o Eduardo Agora o Alisson Eu vi um vídeo dele Ah é que legal Os dois Inclusive os dois Tiveram separados E Alisson Oliveira Lá do Tupi Isso Um abraço do Alisson Oliveira Seu amigo Ele mandou aqui Orlando É a Soraya Achou que tá muito bonita As músicas Soraya Soraya Não sei se é conhecido De vocês A Soraya É da Fazenda Manda Saia Ah tá Falou que tá linda As músicas Mais um comentário Só A Naira Cristina Silva A Naira Cristina Silva Já cantou aqui Grande cantora Filha do meu amigo Léo Pedreiro Lá de Paranapanema Não Aquela é Nayara E o que que sai? Naira Naira sem o A O nome completo? Naira Cristina Silva Naira Ah tá Aquela é Nayara Aquela é Nayara É Eu acho que é outra pessoa Mas já morou na Campina Porque ela falou saudades da Campina Ah já morou aqui então É Falou que já conhece a Campina Onde que tá atualmente? Se a Naira estiver aí Fala pra onde Onde que tá atualmente E de qualquer maneira Vai seguindo o nosso Facebook E se possível também O Youtube Se inscreva lá também O João de Campos Quem que é? O João de Campos Lá de Araçoiaba da Serra É isso aí O maluco que tá top E vamos voltar com eles? Eu vi né Acho que você pulou aí O Mário Sérgio Não apareceu O Mário Sérgio Ele entrou na live? É O nosso amigo Marião Também Também O nosso amigo Zé do Mercadinho Lá de Osasco São Paulo E o nosso amigo Luiz Boni Lá da Praia Grande Litoral Paulista Também ligadinhos com a gente Isso aí E tem mais gente aqui no Youtube É o Evaldo Viola Boa noite Orlando E Gustavo Convidado Show de bola É É Ísola Soares Leite Boa A sua tia De Sorocaba É Isola 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 Soares Leite Boa noite galera Deus abençoe a todos O Evaldo Viola Manda um modão Para todos De Paranapanema Minha esposa Eva Maria Domingos Alves Chico Carreteiro Léo Pedreiro E todos meus amigos Um abraço Meu amigo Evaldo Viola Que vai estar aqui Com a gente Na próxima Terça-feira E a Milena Fernandes Bora estudar Djalma Nossa Não, você estava vendo né É um dia só Um dia Amanhã a gente está lá de novo Manda um abraço Para a FATEG Para a Milena Para todo mundo Que levou de vir Tem que ser justo né Eu acho que você é um aluno Muito exemplar Não sei se é verdade Vamos dizer assim Vamos trabalhar com as Com as situações Se você for assim Tipático Ninguém dava bola Para você né Agora botão Estamos chamando Sua presença Para que você É gente boa Oh, amém né Amém né É, é Esperamos que seja isso né Amém né É isso aí Vamos voltar com as coisas Hernando Vamos lá Vai pegar aquela dor Vai oferecer para o nosso Amigo ouvinte ali Beleza Vamos lá Guilherme Santiago Esqueci o nome Banclay Pinto Banclay Ó, faz tempo que a gente Não canta essa música A gente tem ensaio Sai André Vai, vai Vai, vai Chora Hoje eu vou voltar de madrugada Vem cá comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa do meu tempo Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A boca diz que sou um bom marido Se eu comece e fica com as duas Não estaria nesse palaço Vou ter que fazer só uma vez Porque eu não acho certo o que eu faço Agora pega essa aqui, Paulo Tomei nem rosca agora Sei que você quer me botar Quem tu quer ver Quem tu quer me botar O amor só Vem a tudo É Jesus o meu lugar A única medo da sorte É lá não cai cada cigarra Quem ama sempre perdoa Por isso por perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é amor Viva queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais me importe A vida perde a ração Não tenha medo Por isso por perdoar O frio da madrugada O frio da madrugada Já briguei com a sorte E falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais me importe A vida perde a vida O frio da madrugada O frio da madrugada Nada mais me importe A vida perde a vida O frio da madrugada O frio da madrugada O frio da madrugada O frio da madrugada Aliás, é o Império Center Lá de Paranapanema E também das lojas Líder Também Paranapanema e região E só lembrando então a eles Que talvez No próximo programa A gente já vai colocar O logotipo da empresa deles Na tela Que são parceiros Até o mês de janeiro de 2025 A gente fez um contrato Eles ajudaram nós Não ajudam eles E assim a gente vai Ok? Sim, sim Orlando Você vai começar por aqui Ou o que? Vamos no Facebook Depois vamos no YouTube Pode ser? Aline e Albuquerque Cantam demais Aline e Albuquerque É suspeita É suspeita É, mas como está elogiando ele Daí não é tanto, né? Se vai estar elogiando o apresentador Daí já era mais duvidoso Tá certo Mas assim Aproveitando, né Orlando Para aproveitar Para o pessoal seguir Também o nosso YouTube Se inscrever lá Arroba Orlando Donizete 7909 Arroba Orlando Donizete 7909 Vai lá Se inscreva também no YouTube Que nos ajuda demais Quanto mais inscritos No YouTube Maior relevância O YouTube vai Desbloqueando Também mais conteúdo Ali para a gente Então é importante Para a gente também Tem inscritos lá E vamos se inscrever Se inscrever Compartilhar também Vamos movimentar aí Galera É, pode compartilhar também Lá Tem um botãozinho De compartilhar no YouTube Pode compartilhar Nos grupos do WhatsApp Nos grupos que tem Telegram E etc Todas as redes sociais Que existem hoje No mundo afora E são tantas E no Facebook Orlando Donizete Aleixo Também fica o convite Para seguir lá Lembrando que Mas continuamos com a meta De 4.500 4.500 5.500 5.500 5.500 No Facebook E vamos colocar a meta De 500 No YouTube De inscritos Orlando Para começar Vamos colocar 500 Para começar Então vamos lá Ajudem nós A cumprir As nossas metas Tavinho Santos Conhecido E vocês? Tavinho? Tavinho? É Olha Eu acho que era a cidade de vocês Porque puxou sardinha Apesar que não é mentira Mas ele puxou sardinha Para a cidade Olha lá Ai, ai, ai Não, não Se é Angatuba É Tudo nosso É Ai, ai, ai Tavinho Santos Será que não é do Não lembro agora Eu acho que mora lá Na Vila Ribeiro Parcero seu? Conheço Não, não estou lembrado Mas um forte abraço Obrigado É isso aí Falou aqui Angatuba Berço dos artistas Por isso que eu falei Lá puxou a sardinha Lá é a nata Lá é a nata Lá é a nata sertaneja Lá é a nata sertaneja Falando em artista Olha quem está Aqui Orlando O Rick Batista O Rick Batista Falando lá da Ilha Comprida Ah, está ali Comprida Ilha Comprida O grande cantor O Rick Batista Lá e um abraço Para ele E para a Dani Lá na Ilha Comprida Mas está Só na praia Ou está morando lá Ele está morando lá Não está morando lá Não sabia Ele faz show à noite lá Ai que bom Boa sorte lá para o Rick Parceiro nosso aqui Falou aqui Abraço a todos Nós é caipira mesmo Caipira mesmo É isso aí Valeu amigo Isabel Cristina Rosa Da Silverlando E a nossa querida Noca Ela que estão Eles que estão organizando A grande festa E eu vou estar lá No dia 21 Fazendo a colhida Dos cavaleiros Obrigado pelo convite Mais um ano Semana que vem Ainda não vai ter a festa Ainda né Próxima semana Na outra Se ela quiser mandar Se ela tiver a programaçãozinha Se ela quiser mandar Já mandou na rádio É Traz semana que vem Aqui para nós Fala aqui na live também Já está aqui na rádio Pois é Agora fica complicado Saindo demais Mas semana que vem Fala certinho Toda a programação Até porque vai estar Mais próximo da festa Isso Ajuda esse também Que são nossos parceiros Até da liga também A Isabel está curtindo Essa programação Caipira mesmo Sucesso sempre E faço convite especial A Isabel Adel O pessoal rosa gosta De um bingo Convidar para o bingo Da liga então Sabadão lá Isabel Chama toda a família E vai lá Ajudar a liga No nosso bingo No sábado ali No Claudinei Ali de frente Com a liga do câncer Que é a nossa sede Vai lá Chama todo o povo Para ir lá Com nós O Santos Equeleiro Já comentou Nosso patrocinador Falou que o povo Está animado aqui hoje São três gente Boa demais Além de ele ser Um grande empresário Gerador de emprego Aqui na nossa cidade Ele também ajuda O grande evento Faz o famoso Costelaço Sim Ajuda as entidades E agora também Dando uma força Aqui para 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 O nosso programa Que faz parte Da liga do câncer Zenaide Campos Deus abençoe muito Sandro Ele falou Povo animado Mas também Não é um equipamento Novo Aí se não estiver animado Também Está tudo muito contente É então Dom Aureliano Eu acho que é Meu parente Esse aí É mesmo Meu irmão Só Só seu irmão É só É a Catuba também Opa Ele pediu uma música Se você não tocar Para o irmão Eu acho que daí Ele foi sacando Se você mandou As músicas Ele fez Você vai ver O que você acha Que ele pediu Quer dar um chute O que você acha O que ele gosta Ele gosta Das antigas bravas É antiga No mínimo IP florido IP florido Rapaz Ainda bem que eu não apostei Rapaz IP florido É IP florido Parabéns rapaz Com certeza Só um minutinho aqui Vamos continuar Alguns comentários Não sei se você vai querer Fazer algum do Youtube Também Otavinho Santos Que é de Angatuba Acredito que seja Porque aquela hora Falou De Angatuba Sucesso meus queridos Que Deus abençoe Nessa nova caminhada E esse programa Abençoado também Valeu Uma dupla também Artistas João Márcio e Henrique Só De Angatuba também Parcerasso nosso também É de Angatuba também Grande abraço Forte abraço aí João Márcio e Henrique Abraço pra vocês Meus irmãos aí Tamo junto Já aproveitando Se quiser fazer um Pupurri Que a gente fala Opa Faz o IP florido Lá pro seu irmão E faz um toque Amigo apaixonado Ele quer Amigo apaixonado Ele sempre pede Essa música Vitor Léo Essa sai 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 cantar Ah não sim Aí já sai Já sai as duas Pode ser É Angela Cordeiro Acordando Eu acho que aqui Da Campina Do Monte Alegre Ah sim Falou boa noite Show de bola João Batista Paulino João Batista Paulino Eu acho que é do Goro e Velho Ah Falou Aí sim Musicão Tá gostando das músicas É meio parente Meu e seu Ah é É No caso da minha mulher Ah sim Ah então é Falou da minha mãe Então tá certo É Vou falar do Luiz Boni Porque você vai ter comentado Com ele naquela hora Orlando Boa noite Show não pode parar Abraço a todos Valeu Orlando Ele mandou aqui Ô Luiz Boni Grande companheiro A gente esteve junto Aí na aniversário Do Mário Sérgio Ele deve estar lá Na Praia Grande Curtindo lá o nosso programa Nenhuma boa né Ô Luiz Boni Um abraço É isso aí Quer fazer um comentário aí Ornão Pra nós passar pra eles Eu tenho aqui Se tem alguma coisa aí É Isola Soares Leite Muito lindo Parabéns Agora não sei se a música é linda Ou o seu O parente que é lindo Ah todos nós aqui né Eita Nós hein Eita Ela não Não esclareceu Bem Um abraço tia O conteúdo do documentário Ela falou muito lindo Não Ah não Olha os caras aqui Estão se entregando Estão entregando uma outra aqui Viu Isso que é amizade Vamos lá Aline Albuquerque Pediu Toca Bruno e Marrone Sai também Sai também Eu quero mandar um abraço Pro grande joelheiro Lá da cidade Rio Claro O rei da Rei da mata Alô rei da mata Rio Claro Um abraço Gostei desse rei hein Como que é o rei Rei da mata Não Você não fala desse jeito Você pôs uma puxada Rei da mata Aí rapaz Gostei Vamos voltar pra eles Ornando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai começar por qual Ipi Florido lá Pô Um abraço do Grinha Um abraço pra galera Que tá o Aureliano aí Seu pai também Seu Antônio Aureliano Opa Quero aproveitar o banjo Também mandar um abraço Pro meu pai e a Dilson Pra minha mãe Nauselinha Pra minha irmã e Asmin Tá assistindo lá de Sorocaba Um grande abraço Pra vocês E aí minha família Quando há muitos anos Foi aprisionado Nessa cela fria No segundo andar Na pertenciária Nada a rua eu via Quando um jardineiro Plantava o império Ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Eu me implorio Junto a minha cela Hoje tem altura E minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanto a caridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Sobre a sua seima Que levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a amantei E agora só tenho Sua companhia Eu me implorio Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura Em minha janela Só uma diferença Lindo, lindo, lindo Eu me ia para a FATEC Nos estúdios lá da FATEC Então quero mandar também Um abraço para todo o pessoal Para toda a diretoria Coordenação do curso De produção fonográfica FATEC Tatuí Um curso maravilhoso De audiovisual Mais voltado para a música E para o mundo da produção musical O mundo do áudio Que legal E o nosso amigo André O André Sempre cantou André Ou faz pouco tempo Começou na cantoria E a sua profissão Do dia a dia Então Eu cantava desde pequeno Por causa dos meus pais Até quero mandar um abraço Para a dupla A Aurélio e Aureliano Entendeu? O Toninho Aureliano É meu pai Verdade? Opa A Aurélio Aureliano O Jair acabou de entrar aqui Para mandar um alô Para o Jair Aureliano O que é seu tio? Parente meu só Não, o Jair não O Jair é meu tio Isso O Toninho Isso, o Toninho É meu pai E o Jair é irmão do Toninho Isso Parceraços da liga, né, Hernando? Estiveram aqui Amigo que estiveram cantando Cantaram repente lá Cantaram repente para nós No festival Não, os homens Os homens sabem bem É assim Nós só está aprendendo Os homens já professam Ano que vem Esse ano, início de setembro Quero que você venha No nosso festival Então junto com seu pai Será uma honra Opa, vem com nós Eles já são cabeceiras É, mas já está convidado Já há muito, muito tempo Então Eu comecei cantando na igreja Meu pai tinha um grupo de cântico Lá no bairro dos Leites A gente cantava nos Leites Cantava nos Modestos E foi através do meu pai Que eu peguei esse Esse gosto pela música, né Eu tenho mais dois irmãos Queria até mandar um abraço Para eles E eles também pegaram Esse rumo da música Aquele tempo Não sei se aqui tinha muito Recomenda No tempo da quaresma Que a galera saia novo Tem, tem Tem, né Inclusive a Isabel aí Que adentrou há pouco tempo A Noca Ela canta Recomenda Então é Lindo, lindo Eu já tenho em casa De uma vez Eu tive essa honra De fazer parte da Recomenda Hoje em dia não dá Tanto mais tempo Por causa de escola Trabalho e tudo mais Acaba ficando corrido É terço cantado Entendeu Então a música sempre teve Estava ligada na minha vida Desde quando eu era Bem pequenininho, né E fui pegando esse gosto A música sertaneja Já estava Desde quando a gente Levantava cedo Para ir para a escola O meu pai não costumava Acordar a gente Ele ligava o rádio FM ali Sempre tocava Milionário José Rico Ali em cima De uma geladeira marrom Daquelas antigas, sabe Entendeu A gente acordava A música tocando Um cheirinho de café Entendeu E tipo Era a maneira mais gostosa De se acordar Entendeu A gente sente saudade Quando a gente é criança Por causa desses motivos, né Muito bem Então você já veio assim Eu diria Com O dom é de Deus Mas Assim A tendência É dos seus pais Com certeza Aí eu conheci o Gabriel Na escola, né Gabriel Em 2000 e lá vai Foi Há 12 anos atrás É isso aí Ó, o cara sabe a data Há 12 anos atrás Eu costumava levar muito violão Na escola Para tocar Com os amigos E tudo mais E Enfim Tocava dentro da sala de aula Tocava no intervalo Tocava na quadra Eu jogava bola E depois ia tocar violão Então era sempre O violão Era o maior companheiro Desde pequeno Sempre foi assim Também aproveitando o gancho Através da minha família Do meu pai Eu já contei um pouco Da minha história aqui Nos programas anteriores Muito bom Daí Um dia o Djalma Terminou o intervalo Bateu o sinal da escola Lá Escola Orestes Hores Da Uquerque Em Angatuba Um abraço também O Djalma chegou E falou Viu Posso contar uma música Com você aí O Djalma André Claro irmão Vamos Daí fomos lá Tocamos Deu um sol maior aqui Cantamos Foi a primeira vez A primeira vez Que eu cantei Fazendo Entoada de voz Fazendo dueto Foi com meu pai E depois Foi com Com esse grande cara aqui Que já vem de berço E isso eu posso dizer também Porque eu já vi Já vi de perto Já O seu Antônio Pai do Djalma Entende bastante De harmonia O Orlando conhece Já estiveram aqui Sim Já estiveram aqui E qual foi a música Você lembra? Foi Vestido de seda Foi Vestido de seda Que é O Orlando conhece As vozes são diferentes Mais embaixo Mais em cima E tal Então aí já começou caramba Ninguém dos meus parceiros aqui Dos amigos Dos colegas Sabe fazer Segundo a voz O André sabe fazer Ele faz a tercinha No caso Eu faço a segunda É a primeira A primeira voz A quinta Que é acima da primeira Que é a voz mais fina E a segunda Que é a mais forte A gente consegue entoar Esse aqui é o diferencial Da nossa dupla também Que é um projeto Que a gente está fazendo A gente sempre procura também Trocar as vozes Não sei se vocês perceberam Esse é o diferencial da gente Trazer para o mercado Trazer para o público Um projeto novo Mais inovador E trazer a música sertaneja De uma forma que seja Mais gostosa de se ouvir Trazer para essa galera De agora Uma forma mais Não que não seja Mas com uma roupagem Diferente Com certeza E tem uma curiosidade Ontem eu fiz uma entrevista Boa de 40 minutos Com o Jefferson Da dupla Jada e Jefferson E daí ele falou Que 80% dos cantores Geralmente 80% dos cantores Começam cantando na igreja Depois da igreja Que sai para o mundo artístico Está dando certo a pesquisa E no caso O Paulo O Paulo Acácio Sobrevive da música Só Paulo Como é que é o dia a dia Do jovem Paulo Quem me deram Viver de música É uma paixão que a gente tem A gente toca mais por amor mesmo Só que Nossa vida profissional É outra Eu trabalho com regularização De imóveis Minuição de terreno Topografia A gente tem a empresa Angatuba e Guarei DNJ Topografia Se precisar Estamos aí Faz toda a assessoria Membiliar Para o pessoal Legal Beleza E você faz assim Acompanha vários artistas Acompanha A gente tem freelance Sempre que o pessoal Está precisando Chamando A gente está Podendo acompanhar Aquele que pagar mais Leva Boa Boa Viu Só aproveitando Acho que a gente Você pediu amizade Para Orlando Acho que no Face Foi você? Eu também Acho Acho que os dois pediram Ele não está podendo aceitar Porque já chegou a 5 mil amigos No Facebook E o homem é famoso É Então O que acontece Como ele tem a página Ele não aceita mais amigos Ele tem atento Que sigam a página dele Então vocês podem ir lá E apertar e seguir Porque aí ele não tem limite Você seguir Porque ele criou uma página Só que essa limitação De amigos ainda Continua existindo no Facebook Então aí Às vezes vai Orlando lá Só chamou nós para live E não quis aceitar amizade Ah é Nesse caso não foi isso Nesse caso estou brincando galera Já está dando a desculpa aí galera Não mas é isso tá Então por isso que ele não vai poder Então sigam lá O canal E fica isso também Qualquer um que queira adicionar O Orlando Ele não pode aceitar a amizade Ele pode simplesmente Seguir a página dele Que nos ajuda muito Já vai ser uma grande força Orlando Não sei se o pessoal aí percebeu Mudou lá a corzinha lá Era uma outra cor Agora foi com azulzinho lá Ação entre amigos Exatamente Eu vou colocar o número de vocês lá de volta Não se preocupem É só para fazer esse merchan aqui Eu já coloco de volta o número de vocês Não precisam brigar comigo Mas o que acontece A liga está realizando Vai estar realizando Uma ação entre amigos O sorteio vai ocorrer Dia 8 de junho Orlando Lá na sede da liga Né Na rua Rocha Miranda 261 Centro Campeão do Monte Alegre Provavelmente faremos com bingo Também nesse dia Né Dia 8 de junho E aí estamos aí 5 reais Né Cada número é 5 reais É Aqui está o WhatsApp Para quem quiser adquirir Né Conversar pelo WhatsApp Para pedir o número E os prêmios Orlando Olha os prêmios Vamos começar do quinto Para o primeiro Pode ser? Para ficar mais interessante É o prêmio Menos Menos Valioso Vamos dizer assim É Vamos dizer assim Para o mais valioso É Vamos fazer o contrário O quinto É um liquidificador Bom Tá O quarto É uma batedeira Ótimo O terceiro Aqui também Eu acho que está errado Está com batedeira também Mas eu tenho que confirmar Se é uma outra Mais potente Mas eu acho que pode estar equivocado É A segunda Um Air Flyer Essa Air Flyer Excelente Sabe o que é, né? Sei Sabe então E o primeiro colocado Uma TV 32 polegadas Extremamente excelente Exatamente Então Estão fazendo essa ação entre amigos Aí está o número do WhatsApp Já tem gente vendendo na cidade? Tem gente vendendo na cidade Já está aí Lá na cena da Ligas Quem quiser É Mas quem não Às vezes não é da cidade De outra cidade Não pode estar vindo aqui Tem aqui o número 1599707 9506 Está aparecendo aí na tela É o número também Que está na outra Também tem esse número Você manda lá Pedindo o número Ela anota lá Tudo mais Os dados Tudo mais Você faz um Pix E está concorrendo Ah Gustavo Precisa estar no dia Aqui no sorteio Bem A gente quer que você esteja Para prestigiar a Liga Conhecer a sede Tudo mais Não é Orlando? A gente faz o convite E participa lá do bingo Mas às vezes mora longe Às vezes é de outro estado Até nunca se sabe Ou de uma cidade Que não tem condições De ficar vindo sempre Como vai ter ali Todo anotado Os nomes O telefone Tudo mais A pessoa vai ser avisada Vai ser comunicada Que ganhou o sorteio Tudo mais E aí a gente Vem se envia Ou se a pessoa Pode vir no específico Receber na Liga mesmo Mas assim A pessoa não perde o prêmio Por não estar presente No sorteio Como vai estar tudo anotado As informações da pessoa A pessoa não estando Garante Mas a gente claro Quer que todos aqueles Que compraram Estejam com a gente aqui Na hora ali Para a terra Como testemunha Mas também participando Do nosso bingo No dia Mas esse é o recadinho Estão todas as informações aí Semana que vem Vai estar mais Enquadrado Como a gente fala Mas vamos acertando Tudo isso aí Mas fica aí o merchanzinho Da nossa ação entre amigos Da Liga Tem um pedido Da Aline Não sei se vocês Vão atender ela Do Bruno e Marrone Vamos escrever Bruno e Marrone Aline Albuquerque Pediu Olha Não quero fazer pressão Mas eu gosto demais Bruno e Marrone Então se vocês Têm que fazer Vamos Vamos de Bruno e Marrone A próxima Vão vir em Paranapanema Vão vir em Paranapanema Dia 20 De 20 Aniversário do Senado Inclusive vai ter No mesmo dia Jorge Matheus Os caras Fizeram isso Aquele ano Matheus De um lugar Por uma Rolando E no mesmo dia Vai estar minha Dupla Aqui na Campina Viu Que choque Que choque Que deu Rapaz Você agora dividiu em 3 Hernando Partiu Campina E ia sair aqui 5 anos Já foi cancelado Mas viu Porque Ouviu Hernando Por que tu não manda eles Mudarem o dia Porque não dá concorrência Não Confio no meu taco Não Você Manda eles Mudarem o dia Ah eles mudarem o dia Eles mudarem o dia Para que Ah porque daí Não vão ter chance Eles que se virem lá Eu vou fazer aqui É isso aí Ele tem que mudar o dia Bruno e Marrone Vou só mandar um abraço aí Para o meu irmão Está assistindo eu também Meu pai Minha mãe Também estão todos Acompanhando aí Angatuba Isso E um Um beijo E um abraço Para a Beatriz Também está pedindo aqui Beleza Está feito aí O momento mais Do nosso amigo Vamos lá Quando a noite cai Até que eu sinta a falta Que você vai Saudade que não passe Não me deixe em paz A sombra de um amor Que já brilhou de novo Você foi pra mim A coisa mais bonita Que aconteceu Não posso imaginar O sorriso que me deu Enquanto em segurança Me deixou adeus Em você Sem truque Sem maldade Tinha o meu papel O que me ofereceu O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Pois quem é Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer O caminho real de mim E a vida continua Continua Vem no brilho de uma pedra falsa Vem na hora que não merecia Eu pensei que era uma joia A era mesmo que teria Já me tira Já me tira Nas palavras doces E calou no seu olhar Tão frio Na beleza do seu corpo Esconde o coração Vazio 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 Você falou E perder no truco Acho que é pra você Nunca na vida Mais um recadinho Darcy Leite Parabéns galera Sucesso Manda Quem quer? Darcy Leite Meu paizão Na sola da bota Ele pediu Meu Deus Seu Darcy Um abraço A Aline está falando aqui Que são realmente Duas batedeiras Viu Gustavo O Everton Protássio Eu acho que é do grupo Barbaridade Isso Parceria nosso também Ele está falando assim E aí tem talento De sobra Só peras Forte abraço Pra todo o pessoal Do Barbaridade O Everton Todo mundo lá O Vinícius O Zé Leandro O Vagnão Rapaziada na nota 10 Beleza O William Albuquerque Boa noite Queridos Conterrâneos Sucesso demais Caipira mesmo Boa noite Boa noite Alcançando Voos maiores Agora no Youtube Parabéns aos envolvidos Abraços a todos Ele que é da cidade De Mairinque Isso Se eu não me engano Mairinque Na região do São Roque É nisso Exatamente Esse aí é SB Do meu lado É meu primo Então por isso É suspeito É suspeito O Loboquerque ali Meu amigo É provavelmente Possivelmente O Luiz até agora Não entrou né Não Verdade Ele está com visita Pode ser Pode ser Mas daqui a pouco Talvez apareça E lembramos que Você pode assistir O nosso programa Agora também Na televisão né É bom até você falar isso É bom até você falar isso Orlando Que no Youtube Quem tem aí um canal Tem uma quantia no Youtube Pode agora Como a gente tem de parear Que a gente fala Parear na TV E aí assiste Em vez do No lugar onde você assiste Jogo de futebol Sua novela Agora você pode assistir O Caipira mesmo Rapaz Olha só hein A tela é grande Na Smart TV Pode ir lá Colocar na Smart TV Lá vai assistir Nós lá Ao invés de ver Um Tony Ramos Esse pessoal aí Nós vai ver Gustavo Orlando Vai ver o Gabriel André né É só dupla pesada É só dupla pesada rapaz É vamos lá Vamos um pouquinho agora Pro Facebook Hernando Juliana Leite Leite É Paranapanema São Paulo Mandou uma boa noite Pra nós aqui Olha um artista aqui Que já veio aqui ó Ney Ramos É grande maestro Grande economista Vocês se conhecem Lá de Paranapanema Sim O Ney Sim das redes sociais E do Instagram Isso Grande música Em breve vai trazer Uma cantora também aqui Legal José Carlos Lima Conhecidíssimo nosso também Orlando José Carlos Lima Lá da cidade de Osasco Alô meu amigo José Carlos Lima Eu conheci ele No casamento aqui No casamento No aniversário Do Mário Sérgio Ah é É ele tava lá Pessoalmente Pessoalmente Ah que legal É o Evaldo Augusto Meira Orlando O Evaldo Eu acho que é o Evaldo Viola Isso Show de bola Ele mandando aqui Falando empresário Faz aí um merchanzinho Pro Miguel Rodrigues Orlando Grande proprietário do mercado Rodrigues aqui na cidade Alô Miguel Um abraço O Paulo Eduardo também tá curtindo o programa Mandando um abraço pra vocês aí Gostando bastante do programa Cantor Nadiangatuba Da sua terra Opa Ana Lúcia Forte abraço Forte abraço Se é conterrâneo É certeza que é talento né Opa Opa Ana Lúcia É da cidade de Arasariguama É parente nosso aqui Parente da dona Da dona A mãe dela Como que chama Fugiu aqui agora O nome da mãe dela Dona Dirce Dona Dirce Lembrei bem É o Léo Pedreiro Orlando Léo Pedreiro faz um trabalho muito bonito lá em Paranapanema Um trabalho social Um trabalho de comunicação lá Junto às pessoas menos favorecidas Grande abraço meu amigo e pai da cantora Nayara né Agora sim a Nayara é E alô Léo Pedreiro Tamo junto companheiro Exatamente A Josiana Domingues Josiana Domingues Mandou só um boa noite Aqui pode até ser Ninguém conhece aí uma Josiana Domingues Josiana Você conhece? Conhece ou não conhece? Ah então tá bom Você tá escondendo o jogo aqui? Ah não é Não é Mas tranquilo Não vou falar Mas Orlando não sabe quem é também né Não sei quem é Então mandou só um boa noite Se for né Pessoa que tá conhecendo o programa hoje Fala a cidade aí pra nós aí Isso Isso é a primeira vez Está gostando do programa também Né Rei da Serra O rei da Serra Eu falei É o que eu falei Acabei de falar O rei da Serra Grande violeiro Estilo Tião Carreiro Lá da cidade de Rio Claro Alô rei da Serra Vamos trazer você aqui Bater uma viola aqui no programa Caipira mesmo Tá sintonizado Lá na cidade de Rio Claro São Paulo Parabéns nota 10 Ele mandou aqui Muito bom mesmo Assim hein Aí sim hein Senti firmeza Tá gostando do programa Keila Cesar É estranho esse nome Conhece Keila Cesar Esse nome já teve em algumas outras lives O 29 né Mas ela já teve em outras lives Mas não tem da onde a cidade dela Uma boa noite Mas fala a cidade pra nós aí Pra gente identificar Eu acho que é conhecida Verdano Tô achando Geise de Lima Essa é conhecida A Geise Geise de Lima É esposa do nosso grande amigo Tony Isso Exatamente Abraço ao casal muito simpático Tony e a Geise Estou assistindo Caipira mesmo Muito bom Um abraço a todos Joel Bruno Rodrigues É o 29 Olha ele falou aqui embaixo Ó Que pediu na verdade pra você Hernando Curtir aí nossa página da TV Canta Montum No Youtube e no Facebook Ele tem um canal Pelo jeito chamado Canta Montum Tá Tá pedindo que você curta também A página dele lá Beleza Vamos curtir Abraço pra ele Douglas Marques Lembra quem se tocou Douglas Marques Douglas Marques É que ele acha que é de Itapê Que você queria trazer ele Isso É um cantor né Tá em Goiânia Pelo que eu entendi Isso Isso mesmo Isso Ele mandou aqui Cantão muito Parabéns Sucesso sempre E falou que tá assistindo lá de Goiânia Tá em Goiânia Tá assistindo de lá Obrigadão Obrigadão pela audiência Tereza Delfino Orlando Essa aqui Conhecidíssima A Tereza Delfino ali do Sá cantar em São Paulo Ou tá no Faxinal Falou Não falou Não falou Falou só parabéns para a dupla Canta muito bem Pelo menos nessa mensagem Muito obrigado A família Delfino né Isso É Porque é parente Daqueles dos cantores Os cantores Que vieram aqui também Uma abração para ela E obrigado pelo carinho Paulo Campos Meu suspeito aqui Paulo Campos Você tá campindo Do Monte Alegre Grande amigo E companheiro nosso Aí sempre dá Cantamos na igreja Juntos já Sim Boa noite Meus amigos do Caipira Memo Orlando e Gustavo E cantores Que fazem parte desta live Que sejam felizes no retorno Obrigado Se puder cantar para mim Agenda Rabiscada Sai Isso Isso Gisele Camargo Gosto pra caramba Vai sair então Daqui a pouco Com certeza Opa Opa Então aí Que beleza É O Nino Viola Nino Viola É um violeiro Se eu não me engano Ele é lá do Espírito Santo Olha rapaz Ele é da internet Segue a gente Um abraço Nino Viola Eu sigo você também Sempre acompanho Seus Ponteados E duetos É isso aí Mandou uma boa noite Aqui Que falou que tá bom demais Orlando A Soraya Soraya novamente Falando muito bom Parabéns galera Obrigado Obrigado E o Nado Pires Esse é parceiraço Esse é parceiraço Conterrâneo nosso Grande Nado Abraço Nado Valeu Obrigado E pela audiência Já vem aqui no programa Estamos juntos O Nado já veio duas vezes Aqui no programa Isso Eu estive só em uma vez Que ele veio Agora tá com as camisetas Bonitas É rapaz O homem tá voando Está no marketing Total Rapaz Uma hora chega lá Com certeza Eu só não conheci O São Foneiro Que tava acompanhando Lá em Guari É o Juninho De Paranapanema Ah de Paranapanema Juninho Moraes Tá na live Juninho Juninho Forte abraço Irmão Obrigado Tamo junto Só pra falar Tereza Delfino Antes de falar do Nado Tá em São Paulo Tá em São Paulo Um abraço pra vocês E que é uma música Escolha de vocês Por Niveira e Univelto Que é os artistas Que vieram aqui Isso Então o Nado Pires falou Um abraço a todos Do Caipira Mimo Especialmente ao Paulo e Gabriel Que sempre estão me acompanhando Nos meus shows E também ao Djalma Canta muito E pediu uma música Querem chutar De que cantor Ele só falou cantor Não sei Agora vocês que conhecem mais o cara Entendeu Com certeza você tem que acertar Deu Nado Daí Paula Não sei Faço Manda aí Christian Ralf Christian Ralf Christian Ralf E o Douglas Marques Também pediu Só que do Gia e Giovanni Cantaram no início Convindo de casamento Quem que é mesmo A Denilson Aparecido Justino Opa Conheço Muito obrigado Pela atenção Muito obrigado Pelo participar da live Se não me engano É que eu não lembro muito bem Do sobrenome Mas acho que ele trabalha comigo É Ó então é É seu fã Opa Eu que sou fã desse cara Cara A gente boa demais Mais uma Moda ou vamos Gustavo Vamos lá Vamos Poxa guia Que a moda é boa Entendendo os ouvintes aí então Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo em letra posso decifrar Seu jogo de amor Também se jogar Quando o telefone toca você já não quer aprender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Eu sou eu Eu sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu 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 Eu Sou eu 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 Sou eu Eu Sou eu Eu Sou eu 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 Amor com você, a noite sou eu que lhe dá A vida se preciso for, faz ele ter que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Lindo, 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 o pessoal tá feliz Eu sinto que o pessoal tá feliz com a volta do programa Caipira Memo, né? A gente recebia muitos telefonemas aí, o pessoal perguntando Quando vai voltar o programa, vai voltar o programa E graças a Deus estamos voltando hoje Com essa dupla muito boa A participação também do Paulo Acácio E o André e o Gabriel fazendo esse show aí Cantando clássicos da música sertaneja, né? Opa, com certeza Vocês que fizeram parte da nossa vida e fazem, né? Se eles querem cantar um trechinho da Agenda Rabiscada Vamos dedicar pro nosso querido amigo aí Paulo Campos Opa! Canta um trechinho, né? Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Mas a qualidade não dá pra buscar Telefone na parede perguntado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão não resolvi Quem nem nem Linux não acorda Opa! Você deita mais sensão que levanta Mas de tudo tá no que não adianta Tá movendo de saudade e de orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga, não será piscadeira Quem esqueceu não chora, nem rola pela culpa Se ainda perde o sonho, é que ainda me ama Lindo, 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 é assim né, quando a dupla de repente não canta a música inteira Pelo menos um versinho, o ouvinte já fica contente, já fica feliz né É isso aí, tem que dedicar Tá contente com certeza E tem gente entrando aí né Olha, o Joel Bruno Rodrigues, lá de Nova Mutum, que é o que tem o canal, que nós acabamos no comentário do Youtube, Facebook, Orlando Ele falou, ó, essa dupla canta tá demais, quer levar vocês lá pra Nova Mutum e todo Mato Grosso fazer um jogo Ô louco, mas vamos Olha, rapaz, olha Imagina quantos dias o André vai faltar pra faculdade Não, é verdade Tem que ser o final de semana, senão a galera vai ficar brava comigo na escola Ai, rapaz, mas final de semana é complicado Ele voltou só um dia pra vir no programa com a Piraminha, mas já estamos pegando no pé dele Não, mas viu, sabe o que eu tava pensando? Como é que a galera da FATEC tá conseguindo mandar mensagem Eu acho que o pessoal tá assistindo o programa Ah, é, claro Tem que prestar atenção na aula, hein, galera Pois é, rapaz, como vai fazer, né Tá pensando que já hoje, como assim, né? Como vocês estão comentando? Então você não nargenha embaixo da carteira, assim Ó, não faço isso em casa, crianças, não faço isso em casa Olha, o professor que tá na FATEC, aí vai ver, o professor também tá vendo, né? É Tá na FATEC e tem outros alunos aí assistindo, né? Nova Mutum é o Mato Grosso do Sul ou o Mato Grosso? É, Mato Grosso, Mato Grosso Do Cuiabá É, do Cuiabá Isso, do Cuiabá, Mato Grosso É lá, interiorzão do Mato Grosso É longe É longe, é longe É longe, por isso que eu falo pra você, é alguns dias bons aí de faculdade É É, mas a gente se acerta, né? A gente tá chegando aí, tá bom? Acerta a agenda e vai embora É isso aí O Nino Viola, por isso que vocês são muito bons, né? O parceiro lá O Nino Viola é um músico das redes sociais Ele toca viola, agora tá fazendo uns duetos também E o Joel falou aqui que vocês vão ter que matar a aula mesmo pra ir pra lá O parceiro Credo O Castiano Cines Gales, você lembra quem que é, Orlando? Não me lembro Ele é o secretário da Cultura, pelo menos era Outra vez que vem de Paranapanema Ah, o secretário da Cultura Ah, ele veio com o Ney aqui Isso Eu acredito que seja ainda E o Edu Lencioni Isso Eu acredito que ele ainda seja o secretário da Cultura Ele falou aqui Boa noite, meu amigo Orlando e a todos presentes Assistindo ao vivo da Estância Turística de Paranapanema Top demais Ele que fez um grande festival e teve Eu tive a honra de ser convidado pra ser jurado lá Só veio fera lá, rapaz Como que é o nome do evento? Você lembra? É o... Festival da Música Sertanejo Dino Franco, não é? Dino Franco Ah, é homenagem ao Dino Franco É, foi homenagem ao Dino Franco Isso, foi verdade É isso mesmo Aí eu suspeito aqui, o Jair Aureliano é o que mesmo? O seu? É o tio É o seu tio Ele que mandou também, que é tanto um abraço pro Jair Aureliano Acho que pro seu pai, no caso Que ele mandou até aqui no Facebook também Manda um abraço pro Aureliano Logo nós vamos chamar ele novamente Sim Magno Rosa, Orlando Esse gaúcho que não é laçado com o suvel curto Tá com uma agenda de baile baguada, é boa E isso ele falou aqui, olha Lá na cidade de Buri, eu acompanho a agenda dele Ele faz shows por toda a região Cantando a música gaúcha Olha, ele falando aqui pra nós, né Que me mandou uma boa noite Fala com saudade do programa, né Tá curtindo o programa Mas falou aqui, dia 5 de junho Olha, rapaz, tá bem adiantado, hein 5 de junho Ele falou que vai estar fazendo um bairro na cidade de Angatuba No bar do Xuxa Conhece o bar do Xuxa? Opa Com certeza Aí, vamos lá Aí já é uma oportunidade de vocês tomarem uma lá Vai lá, Orlando Vai persigiar, sim O nosso, o Nova Motão é capital do agro Pra você saber lá Capital do agro? Capital do agro Ali, quantos quilômetros você acha que fica de Cuiabá? Ah, eu vou buscar uma colheitadeira pra mim, então Pra minha fazenda Chute quanto de Cuiabá você acha que fica? Nova Motão de Cuiabá deve ficar a 1.200 quilômetros Quanto? 1.200 quilômetros Não, eu já chutei me aproxima 250 também Ah, mas tá pertinho É, né, então ele também Tá, vai de bicicleta Ah, depende, depende da bicicleta, depende do atleta, né, Hernando? Vai que é só a ladeira, né? É, é, é Top 10 Pode ser O Cid, né, pedindo novamente aqui Teodoro Sampaio, amigos de bar Sai, Teodoro Sampaio Essa é boa, mas que a gente não Amigos de bar talvez não Mas tem uma no pente aqui Teodoro Sampaio vai sair, sim Ah, tá André Quirino André Quirino Opa O braço, André Tamo junto aí Grande amigo nosso também lá Primo da minha namorada Família, tudo família Tamo junto, André Abraço aí a vocês A Margarete As crianças aí, todo mundo Obrigado pela audiência aí Deus abençoe Você é primo do seu namorado Então você vai ter que atender o pedido dele Pode mandar Olha lá Falou primeiro Boa noite, rapaziada, né Deus abençoe E Nossa Senhora ilumine a nossa live Amém Viajante solitário Do César e Paulinho Sai, André Dá pra tentar É, comanda Faz igual Se não sair Mas manda outra Só um versinho Já tá bom Vai as duas, Ordo? Se não sair inteira Não tem problema É Vai as duas? É, pode mandar as duas seguidas Já mandar, já Vamos lá Qual vai pegar a primeira, Gabriel? Teodoro Sampaio Para o nosso querido amigo Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Com o batom usado caído no canto da peitadeira Com o vestido velho e cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de cena O seu manequim também me deixou Aqui no cantinho não tem mais amor Se não foi aquela que tanto te usou Eu também não passo de um travo Eu também não passo de um travo O ano sem minha querida Ou só me jogado no canto da briga Não sei o que faço sem teu grande amor Eu já nem acendo a luz no meu quarto Quando eu vou deitar Porque eu ao escuro Não vejo meu espreito Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver Dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de cena O seu manequim também me deixou Aqui no cantinho não tem mais amor Se não foi aquela que tanto te usou Eu também não passo de um travo humano Sim, minha querida O seu manequim jogado no canto da briga Não sei o que faço sem teu grande amor Bom, André, pra todos os apaixonados aí A gente quer dedicar essa música aqui também O seu manequim jogado no canto da briga O seu manequim jogado no canto da briga O seu manequim jogado no canto da briga Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever, darei a sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as línguas do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou 삶 E só penso em você a todo impression Estou apaixonado Estou apaixonado Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço Se eu morrer que voou a te desejo Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Quero sair contigo em noite em luar Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonado, estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante Estou apaixonado e só penso em você a dor distante um clássico aí do João Paulo e Daniel praticamente foi as primeiras músicas de João Paulo e Daniel, né? Ainda com o João Paulo vivo fizeram esse grande sucesso aí. Estou apaixonado. Maravilhosa. É bonita mesmo. Tem aqui o Pedro Henrique Ramos Vieira. Vocês não estão sozinhos. Cantam muito bem. Tocam a música do Bruno e Marrone aí. Eu gosto de Bruno e Marrone demais. Acho que os caras aí estão puxando a sardinha, viu? Só um negócio, aproveitando na próxima aula de vocês, eu não sei se vocês têm algum show marcado, tudo mais tal, se vocês quiserem falar. Ali está o número de vocês, tá? Perfeito. Se vocês quiserem repetir aí na live, eu coloquei o seu número, tá? Perfeito. Nossa agenda está aberta. Quem quiser contratar André e Gabriel, vai ser um prazer a gente poder estar fazendo parte aí de quem contratar, né? Da história aí de quem contratar a gente. A gente está começando agora, oficialmente, estamos lançando a nossa dupla aqui, o nosso sonho. E isso, e as redes sociais nossas estão ficando prontas também. Logo, logo, todo mundo vai poder estar acompanhando a gente mais de perto. Então, quem quiser marcar alguma coisa, qualquer tipo de evento, casamento, barzinho, pode estar entrando em contato, aniversário. A gente faz bastante aniversário, né, André? Com certeza. Faz bastante aniversário aí, festa particular. Então, fiquem à vontade, vai ser um prazer pra gente. E a vantagem do YouTube, né, Orlando, é que vai ficando ali, né, o vídeo, né? No Facebook tem aquele negócio que depois de algum tempo eles acabam retirando o vídeo, né, Orlando? E no YouTube não, fica direto. Então, às vezes, a pessoa agora não está com papel, também, né? Assistindo agora que não está... Pode depois entrar no canal do YouTube, do arroba Orlando Donizete, né, que ele já... Você já acha lá o número certinho de vocês e entra em contato com vocês. Quem sabe lá não começa lá com um tour no Mato Grosso aqui. Opa! Vai ser um prazer. Aproveita as férias e vai pra lá, né? Com certeza. E vamos ver se nós arrumamos um show pra você lá no Império Centro do... Isso, boa ideia. Opa! Do Wagner Botoleto, que é nosso patrocinador. É, nós estamos devendo uma visita lá, né? Pelo menos eu estou. Não sei se você foi visitar lá. Isso, é tomar um show lá, né? É, nós estamos devendo, né, Orlando? Isso. Vamos fazer três comentários, eu já volto pra vocês aí. Perfeito. O nosso amigo Sirley está aqui, viu? Está aqui, na Copina? Aqui, na... Ah, na live? Na live, acompanha nós. Dá um abraço pra ele também. Um abraço lá pra ele lá. Ele falou que não sabia que você cantava. Bensa, paga o Sirley, um abraço. Isso. Ele falou que não sabia que você cantava. É um talento escondido, né? É, ele falou pra mim hoje, falou, ai, rapaz, ele falou que lembra de você. Mas ele falou, mas eu não sabia que a Djalma cantava. Eu falei, ai, se você não sabia... Não é berra afinada, né? Não é berra afinada. Eu menos, né? Ele falou, ah, mas olha essa surpresa. Ah, uma surpresa boa aí, ó. Opa! Guardou o tesouro aí. É, a Maria Luísa Delbuquerque Ferreira, minha, suspeita da minha parte, né, Orlando? É a esposa do Paulinho ou do Erasmo? Essa aqui é do Paulinho. Do Paulinho. É. Mandou aqui parabéns, muito lindo. Que bom que o programa voltou. Que Deus abençoe muito vocês. Essa aqui, vamos ver se você vai lembrar, Orlando. Fábio Sula Paula Lima. Quem é? Não me lembro, rapaz. É, show, estou em River Sul, São Paulo, parabéns. Ah, River Sul. Ela já acompanhava o nosso. Ah, River Sul, São Paulo. Isso, já acompanhava o nosso antes dessa parada. Que legal, que legal. Ainda agradece o carinho. Vamos com eles? Vamos. Lembramos que hora que são, Gustavo? Passou já na verdade o horário, cinco minutos. Isso, mas vamos fazer então a saideira já? Teria que ser, né? Por causa do horário? Sim. Porque tudo que é bom dura pouco, né? Perfeito. E daí a gente já fica no ar aqui pra vocês um convite. E em breve a gente já vai convidar vocês de novo. Maravilha. Vai ser um prazer, Orlando. Nossa, é sempre um prazer muito grande. Tem muitas músicas aí que a gente não cantou, né? Tem que voltar a cantar elas, né? Isso. O meu velho pai, ele fala assim, olha, Orlando, sempre na área da música, tem que deixar o público querendo mais. Opa. Deixamos convidados, por exemplo, também, né, Orlando? Cara, que eles vão voltar antes pro festival nosso de setembro, né? Se vocês estiverem com a gente disponível, não tem a data certinho, mas tem que tiver, eu mando pra vocês. Vocês puderem estar aqui com a gente no festival, no momento é num sábado e domingo, né? Você vem, mas vocês vêm, qual que é o dia melhor pra vocês virem. Sábado e domingo é melhor, né? Sábado e domingo, né? Pra não faltar da escola. Pra não faltar da faculdade, né? A liga não quer atrapalhar o estudo de ninguém, Rabu. Opa, vamos ver. Nós não queremos atrapalhar o estudo de ninguém. Então a gente faz o comunicado pra vocês, vocês que estão aqui com a gente, fica desde já o convite pra vocês. Antes de fazer, então, a saideira, no caso, Gabriel, vamos passar pra você primeiro? Eu sempre faço essa pergunta, né? Você já é prata da casa aqui, vem sempre aqui, mas eu costumo fazer, ainda mais hoje que está estreando um parceiro, como você falou, oficialmente, pra seguir carreira. Então é importante eu ouvir isso de você, se você se sentiu bem, vamos dizer assim, fez um nóis, pra nós aqui, foi ótimo a estreia, foi boa. Excelente. Acertamos na mosca, tem que convidar eles. Demais. E pra vocês, se vocês se sentiram bem aqui no programa, aí com o parceiro novo, né? Eu sei que às vezes não tem muito ensaio por problema de serviço, mas correu tudo tranquilo? Tudo tranquilo, mais uma vez eu quero agradecer a você, toda a produção, Gustavo. A gente se sentiu em casa aqui, né, André? Com toda certeza. Em casa, é tudo muito simples, mas ao mesmo tempo tudo feito com capricho, com carinho aí. É essa simplicidade que faz com que a gente se sinta em casa, né? Isso. E essa acessibilidade também do público estar interagindo com a gente também é muito bom. É muito bom. A nossa família, os nossos amigos, os amigos de todos nós aqui, né? Isso motiva a gente ainda mais. E o importante que, como o Gustavo falou, fica gravado nas plataformas, de repente a gente que está com compromisso, tem visita na casa, não teve tempo de assistir, assiste depois e deixe lá o seu comentário, né? Isso aí. Vai conhecer a dupla. E o Paulo, fala pra nós, Paulo, da emoção de estar aqui também hoje, mais uma vez. É gratificante estar por aqui de novo. Muito obrigado por vocês de novo, por voltarem agora pra esse ano, né? Certo. Nós te agradecemos. E antes deles cantarem a saideira, então eu abro o microfone pra você, Gustavo, fazer as suas considerações finais. A gente já faz a despedida. E aí você volta lá pra operação do som lá. Certo. Pra gente fazer o encerramento. Beleza. Primeiramente, obrigado, Orlando, né? Se Deus quiser, vamos iniciar mais... Iniciamos hoje essa temporada do Caipira Meme, vamos fazer esse programa crescer, né? Trazendo cada vez mais artistas da nossa região. Artistas que já vieram, artistas que ainda não vieram, né, Orlando? Temos novidades também, né? Artistas que ainda não tiveram presente vão estar iniciando o nosso programa. Só adiantando que tem uma dupla de Sorocaba e uma outra de Cesario Lange. Tem a de Pernapanema, pelo que você falou pra mim, não tinha vindo ainda. Da Pernapanema, não. É, então aí, só aí já estão tendo três novidades, galera. Tirando aqueles grandes artistas que já vieram aqui, que nós vamos convidar de novo, né, Orlando? A gente não vai esquecer de ninguém, não. Então, agradeço, Orlando, por mais esse ano iniciando o nosso Caipira Meme aí. Demorou um pouquinho mais do que nós planejávamos, né, Orlando, mas foi por um bom motivo. Foi pra melhorar o programa, ainda vai ter muito o que melhorar, a gente vai se organizar cada vez mais. Mas, aos pouquinhos, a gente vai se adequando aí ao sistema novo e vão melhorando. Eu não sei se você percebeu... Oi. Bom, vamos dar essa dica pros nossos telespectadores, que agora a câmera tá mais com... Uma maior definição? Nitidez é bem maior. Uma definição melhor. Ou seja, então agora dá pra definir se os apresentadores e os músicos são bonitos ou feios. Não vamos entrar nesse assunto aí, que daí é perigoso aí, mas não receber muita elogia aí, melhor deixar quieto, Orlando. Mas, obrigado, Orlando, pela confiança e obrigado pelo convite sempre. Aos parceiros aí, ao Gabriel, obrigado, viu, Gabriel, mais uma vez, um grande prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Você sabe que a gente tem muito carinho pelos grandes artigos da região, você já mostrou o seu talento já em outras oportunidades e mostrou hoje novamente, abrilhantou o nosso programa. Obrigado, viu, parceiro, por ter vindo aqui. Pela sua atenção também, muito atencioso, respondeu logo no Instagram, valeu também, viu, por estar solícito a gente. O programa agradece muito. E a diretoria da Liga também, como eu sou representante, conselheiro fiscal, agradece de você de coração, viu. Vocês estão ajudando muito no nosso trabalho. Ele está muito feliz de estar aqui, a gente espera que, como o Orlando falou, a gente voltar muitas e muitas outras vezes, para estar divulgando também a tão amada música sertaneja e a esse projeto maravilhoso aí que vem ajudando também o próximo, né. Sim, obrigado, os abençoem, viu. André, prazerzão conhecer você, cara. Prazer, é tudo meu. Assim como isso, o Gabriel volta muitas e muitas outras vezes aí, vai ser muito bem recebido. Vai ser uma honra. Fica o convite para setembro, é sério o convite, viu, para os três, viu. Com certeza. Vem tocar aqui pra nós, aqui no festival, o convite está mesmo feito. Agradeça em especial ao seu pai, ao seu tio, que estiveram aqui com a gente, não só no programa, mas também no festival, lá nos ajudando. Manda um abração pra eles, a gente tem muito carinho, a nossa diretoria tem muito carinho por eles. Eles fizeram um festival maravilhoso pra nós, então manda um abração pra eles lá, todo o pessoal do Batalheira, mas em especial a eles lá, o seu pai e seu tio, tá bom? Manda lá pra eles. Com certeza será dado. E novamente, obrigado pela presença. E ao nosso, então, Paulo Acácio, valeu, viu, parceiro? Obrigado, mais ou menos, segunda vez aqui no programa, né? Obrigado, espero vir mais vezes aí também. Opa, com certeza você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, Deus abençoe. E bom retorno pra vocês, né? Vocês vão pra Angatube, Itapetininga, bom retorno aí, que eu tenho certeza que vão chegar em segurança, se Deus quiser. E a você de casa, agora, pela primeira vez no Facebook e no YouTube, um grande abraço pra vocês, uma boa noite aqui nesse âmbito de uma temporada 2024 do Caipira Memo, com essa grande dupla, André e Gabriel. Um grande prazer receber eles. E na semana que vem, Orlando, já demos spoiler durante a live de quem vai ser, mas semana que vem teremos mais grandes artistas aqui. E assim vai ser durante todo o ano. E a gente conta com a curtida, com os comentários, com o compartilhamento. E também que você se inscreva no nosso YouTube, que você siga a página no Facebook e acompanhe nós em toda terça-feira, a partir das 19h30 com a gente. Grande abraço de Gustavo Manuel. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito bem, Gustavo, falou, falou bonito, obrigado ao Gabriel, ao André, ao Paulo, a Cássio mais uma vez. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. A cada um de vocês que curtiu o nosso programa nesta noite, você que de repente não teve tempo, lembrou do programa, mas não conseguiu por algum compromisso, tá ótimo, depois você assiste lá e tá tudo certo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 19h30 com mais uma grande atração. Fiquem todos com Deus e até lá, se Deus quiser. Essa é a história de um novo herói. Fiquem todos com Deus e até lá, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até lá, se Deus quiser. Essa é a história de um novo herói Pelos compridos a noar ao vento Pela estrada no seu caminhão Cavado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas bovês Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Oh 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 Tchau, tchau.